Era uma vez um gado xadrez, que caiu da janela uma vez. Um momento de interação entre os estudantes e também de curiosidade. Na escola Gerson Alves Guimarães, eles produziram cada detalhe dessa exposição, que faz parte do projeto Mão na Massa, e os próprios explicaram. Ela vem apenas trazer para o dia a dia, na sala de aula, as experiências dele. O foco do aprendizagem Mão na Massa é que o professor trabalhe junto com o aluno, usando como eles essa própria experiência. Hoje em dia, as práticas não são mais voltadas apenas professor-aluno, e sim aluno-professor. Então, Mão na Massa é isso, pegar a criança, brincando, experimentando, criando, e assim aprendendo, ganhando conhecimento. E eles capricharam. Por aqui, a famosa massinha foi bem utilizada. Materiais recicláveis também, que deram forma a personagens de histórias e jogos, estimulando também o conhecimento em cada produção. Eu aprendi que as cores primárias, elas podem ser misturadas com outras cores. E aí, as frutas têm o significado delas. Projetos em mesas e apresentados em um momento muito especial, quando toda a comunidade escolar se reúne para conhecer o que cada turma elaborou nessa iniciativa, que busca difundir ainda mais o ensino com a participação dos estudantes. O Mão na Massa é uma iniciativa que busca desenvolver práticas inspiradoras educativas. Na Escola Gerson Alves Guimarães, que integra a Rede Municipal de Ensino de Bragança, o desenvolvimento deu certo. São as práticas exitosas que os professores trabalham ao longo do semestre. E hoje, no calendário, tem o dia do Mão na Massa, que é em outubro, sempre que a gente faz essa culminância. E hoje a gente está aqui compartilhando das experiências. Ao longo do ano letivo, a participação dos estudantes em atividades como essa tem sido uma forma de ampliar o ensino, fortalecendo mais a participação escolar e propondo que a criatividade dessas crianças se torne realidade.